Música Esse período de pandemia tem sido de muita solidariedade e pensando em ajudar os mais necessitados, a campanha Ação Solidária arrecadou 25 toneladas de alimentos para entregar em mais de 20 instituições. Veja mais detalhes. E mais uma Ação Solidária do Sistema FIEC, em parceria com o IEL e os sindicatos, estamos aqui hoje fazendo as distribuições das cestas básicas. Um motivo de muita satisfação para o nosso sistema, um orgulho para a gente poder estar nesse momento contribuindo para as pessoas que mais necessitam. Agradecemos a todos por todas as doações, 25 toneladas arrecadadas. A gente vai poder juntos contribuir para essas pessoas que realmente estão passando muita necessidade. Um momento de muita gratidão a todos que contribuíram. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia. Música 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 Música